É, o seu cobertor tá aí já. Tá bom, pega lá então. Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vlog hoje. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro. E estou aqui em casa, fazendo as coisas aos poucos, né, como eu consigo. Mas assim, a casa já tá limpa. Ontem já foi o dia de faxina. E aí eu só tenho que dar uma ajeitadinha na bagunça, né, que é normal, de casa com criança. E é isso, gente. Aí eu tenho essa loucinha aqui pra lavar. Aí vocês vão perguntar, cadê a lava-louça? A lava-louça já tá cheia, gente. Eu preciso tirar a louça de lá. E depois ir colocando essa, né. Mas primeiro eu vou fazer aqui um arroz, que eu já lavei, deixei escorrendo. Tem muita gente que diz que não precisa lavar o arroz, né, e tal. Mas, gente, eu já tentei fazer isso, eu não consigo. Eu acho que o mundo gosto. Sei lá, acho que é porque, né, a vida toda comendo a arroz lavada, que difícil tirar esse costume, viu? Então eu lavei e deixei aqui. Vou fazer, né, porque o Isaac já tá ficando com fome, eu também. Pessoal, o Isaac dormiu agora. Agora é pouco, né. Agora é quatro e meia da tarde. E eu tô aproveitando pra descansar um pouco aqui no quarto, né. Gente, eu tenho que aproveitar, né, pra descansar também. Não só de ferro. E... Nossa, como eu tô cansada agora nessa reta final, sabe? Nesse último trimestre. Cansa mesmo. Eu tenho muita saudade de quando eu podia andar, sabe? Não que eu não esteja andando, mas assim, andar rápido, correr, sabe? Agora eu tô andando mais devagarzinho, aquelas coisas todas. Fora que a gente perde um pouco do equilíbrio, né? Enfim, a gente começa a andar como uma pata. Essa é a verdade. Então eu vim descansar aqui um pouco. Graças a Deus hoje tá mais ou menos assim, não dá calor, sabe? Aquele calorão. Gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei no Mercado Libre e que chegou aí por esses dias. Nem lembro mais que dia que foi. E eu fiquei muito feliz com essa compra. Feliz mesmo. Eu achei que valeu super a pena. Eu lembro que eu comentei com vocês naquele vídeo que eu tava contando da mudança, né? E aí eu falei que como, né, aqui não é próprio, né, alugado, eu não ia ficar investindo em coisas assim de decorações caras, né? Como papel de parede, cortinas, essas coisas. Mas aí vindo pra cá, eu senti a necessidade de colocar a cortina, né? Porque é muita claridade, principalmente aqui no meu quarto, porque, né, onde a gente dorme. E eu acordo sempre cinco horas da manhã e o quarto já tá todo claro, iluminado, e aí eu não consigo mais dormir, né? Descansar. Não é aquele sono, assim, sabe? Pra descansar mesmo, pra renovar. Parece que já a claridade me desperta, né? Então, eu falei pro Alexandre, não, preciso colocar uma cortina aqui nos quartos, né? Tanto aqui como do Isaac. Às vezes, até isso que o Isaac não tava dormindo tão bem no quarto dele, né? Que ele não sabe ainda reclamar. Mas, às vezes, seja isso. Às vezes, a claridade, né? Que é sempre por volta das cinco, seis, seis e meia que ele vem pro meu quarto. Vai ver que ele acorda, né? Igual eu. E do Benjamin também, né? Principalmente nos quartos. E aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar. E aí eu olhei lojas de cortinas especializadas. Por quê? Aqui é um apartamento grande, né? E eu queria uma coisa, assim, bonita e que não fosse cara. Mas aí eu também não queria, sabe, fazer nesses lugares, assim, porque tava... Os orçamentos, assim, tava saindo muito caros. Aí eu falei, não, não vou, né? Porque eu também nem sei se eu vou comprar aqui, por exemplo, né? E aí eu posso depois perder, né? A cortina. Então, eu não tenho coragem de investir tanto, assim, né? Mas aí eu procurando no Mercado Livre, que eu falei pra vocês que eu estava amando comprar lá, né? Então... E aí eu achei uma... Várias lojas, né? Principalmente da cidade de Bitinga, que é uma cidade famosa de enxovais, né? E a mulher lá, que eu conversei, né? Que ela tava anunciando no Mercado Livre, ela faz cortinas e ela fazia na medida que eu queria. E aí eu fui lá, fiz o orçamento e foi, assim, maravilhoso. E eu tava muito ansiosa, aí a cortina chegou. E aí, na hora que eu abri o pacote, e aí eu tirei as medidas certinho. Ela fez tudo do jeito que eu quis, mesmo, das medidas que eu passei pra ela. Que aqui no quarto, é a parede, né? Que vai a cortina, de largura é 3,5. E a altura é 2,75, né? E aí ela tava anunciando uma cortina de altura 2,80. Aí eu pedi pra ela, ela fez a barra, cortou os 5 centímetros. E... Então ela faz esses ajustes, né? Ou ela faz também na medida que a gente quer, né? E aí ela fez, gente, certinho. Uma coisa que eu também não sabia, e ela me disse, e aí eu fui pesquisar, né? Em outros lugares, e realmente é verdade. É... Pra cortina ficar bem bonita na parede, de franzidinha, assim, bem... Aquele caimento legal, você não pode fazer do tamanho da parede, a cortina, né? Ela tem que ter mais tecido, né? Pra ela ter aquele caimento bonito, e ela ficar bem franzidinha. Então, acho que é isso também, é uma coisa que encarece muito as cortinas, né? Porque nunca é no tamanho da parede, é sempre mais, né? E aí ela falou que no meu caso aqui, como é 3,5 de largura, pra ficar bem nesse caimento que eu queria, eu tinha que pedir uma cortina de 7 metros, né? O dobro. E aí, assim foi. Eu pedi essa aqui, ela tem 7 metros de largura, e 2,75, né? Que ela fez pra mim. E, gente, eu amei a qualidade dela. Ela tá aqui. Eu nem vou mostrar muito, assim, né? Porque ela é enorme. E ali tá a outra parte dela, e aqui tá a outra parte, né? Pra mostrar pra vocês. Então, como foi o dobro, cada parte tem 3,5, né? E aí, ó, tudo costurado certinho, reforçado. Aqui atrás, olha. Aí eu pedi, né, pra ela que eu queria uma com blackout. E esse blackout aqui, tava lá no Mercado Livre, que bloqueia 99% da claridade. E aí, o blackout e o voal, né? Por cima. O voal é esse tecidinho aqui, né? Aí ela fez, gente, exatamente do jeito que eu queria. E aí, eu pude escolher as cores, né? Tinha cinza, tinha marrom, tinha branco também. Mas como as paredes aqui já são brancas, aí eu falei, ah, não, branco não. E aí, eu pedi nesse aqui. Esse aqui é o bege, tá? Ó, acho que agora tá mostrando bem a cor, tá? Esse é o bege. É o bege barra palha, né? Que a turma fala. Ó, o voal é branco, assim, transparente, não. Mas, gente, eu amei o tecido. Eu adorei a qualidade. Eu achei muito bem feita. Muito bem feita mesmo. E aí, hoje já chegou o varão, que eu também pedi pelo Mercado Livre. E olha, o Luciano vai trazer, né, o varão. E eu vou instalar na segunda-feira. E eu quero ver se eu vou continuar amando ela na parede, né? Vamos ver. Mas acho que vai dar certo. Então, gente, ela é linda, maravilhosa, enorme. E eu acho que ela vai ficar linda, toda franzidinha, né? Vou mostrar pra vocês depois, tá? Aí, ó, como aqui é cromado, eu pedi o varão cromado também. Depois eu conversei lá com a vendedora e aí ela me passou as medidas, né, do varão. E como aqui a porta é... A porta não, gente. Meu Deus, tô trocando tudo. Como aqui a parede é 3,5, eu comprei um varão de 3,5. E o diâmetro do varão é 28 centímetros, porque tem isso também, né? Então, esse daqui é pra varão de diâmetro de 28 centímetros. Então, aí você pode estar me perguntando, né, qual é o preço? Porque todo mundo quer saber o valor, né? Mas assim, gente, quando a gente fala de valores é um pouco complicado, né? Porque pra mim, pode ser que eu ache o barato aqui. Tem gente que não acha, né? Que nem o orçamento na loja que eu fiz de cortinas, né, de cortinas personalizadas e tal. Eu achei super caro, eu achei caro. Que eu fiz o orçamento pra cortina do meu quarto e lá pra sala. Tudo bem que lá na sala é grandão também. Mas eu achei caro. Lá nessa loja, eles pediram 7 mil reais. A cortina do meu quarto e a cortina da sala. E aí que eu achei, nossa, muito caro. E aí que eu comecei a pesquisar no Mercado Livre, né? E essa cortina aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela saiu por 399 reais, né? E aí o frete foi grátis. E do jeito que eu queria. Que eu queria o blackout, o voal. E bege, né? A cor que eu queria. E também veio na medida que eu queria, né? A medida da minha parede. Então, eu achei que super compensou. E aí eu já também estou fazendo o orçamento com ela lá pra sala. Pra cortina, pra fazer a cortina na sala. E lá vai ser bem grande também. Porque a parede de lá é 9 metros. Então, eu tenho que fazer 18 metros de cortina, né? Mas isso vai ficar para o ano que vem. Mas depois, gente, eu não vejo a hora de colocar essa cortina pra ver se eu durmo melhor também. Aí depois eu mostro pra vocês, tá? E aí vai ficar faltando pouca coisa aqui no quarto. Só vai faltar uns criados mundos. Que eu não sei se eu vou colocar uma cômoda. Não sei ainda o jeito. Eu quero comprar um puff também pra colocar lá no closet. Porque eu deixei o meu lá na outra casa. Porque acho que já estava velho também. E tinha uma parte quebrada. Pra não levar não. Vou comprar outro. E aí eu vou comprar também um espelhão, né? De corpo inteiro, assim. Porque eu trouxe, eu tinha. Mas ele quebrou na mudança. E aí vai ficar pronto o meu quarto já, né? Os quartos, na verdade, já são os mais prontos. Aí depois eu vou direcionar, focar tudo na sala. Pessoal, hoje é sábado. Eu vou mostrar pra vocês o nosso almoço. E o Alexandre vai auxiliar. Oi, pessoal. Bom, então vamos lá. Vamos desvendar os segredos aqui, ó. Começando aqui, ó. Um acompanhamento especial, né? Que eu acho que já deu pra deduzir o prato. Aqui, couve. O arroz. E a feijoada. Isso aí, gente. Então é isso. Nós vamos... É o prato típico de sábado. É, né? Tá bem difícil. É. Bem difícil aqui. Só voltei pro vlog. Hoje é domingo. E eu tô aqui preparando o nosso almoço. E eu tô fazendo aquela massa que a gente comprou na feirinha do condomínio, na quarta. Aí vamos experimentar, né? Pra ver se é boa, se é saborosa. E o molho também, né? Que a gente comprou. Isso que é um molho sugo. Orgânico, né? E... Isso aí é bom. Ó, pessoal. Agora eu tô fritando também os bifes de contra-filé. Que tinham na geladeira, né? E eu não ia desperdiçar, né, cara? A massa ficou pronta. Ó, tá bem suculenta. Eu já provei e é muito gostoso. E aqui é o bife, né? E salada. Esse será o nosso almoço. A gente não vai fazer bolo? E chocolate. Bolo de chocolate? Mãe vai pegar. Mãe vai pegar? A gente vai fazer outro bolinho. Você quer o ovo? É, eu quero o ovo. Mãe vai pegar os ingredientes. Tá bom? Vamos pegar. Vamos pegar os ingredientes. Pra gente fazer bolinho de chuva. Então, gente, nós vamos fazer agora bolinho de chuva. O Isaac vai me ajudar na preparação da massa. Claro. Isaac põe o açúcar. Que é meia xícara de açúcar. E agora nós vamos colocar dois ovos. Posso colocar outro? O outro. O outro. Não. Primeiro a gente tem que quebrar aqui. Aí abre aqui, Isaac. Abre. Ai, meu Deus. Que bagunça, né, Isaac? Aí, ó. Coloca o ovo aqui dentro. Coloca o ovo aqui junto com o açúcar. Coloca aqui o ovo, ó. Nela aqui. Isso. Muito bem. Agora o outro ovo. Vamos quebrar aqui. Agora a gente vai colocar uma xícara de leite. Leite do bolo. Isso. Leite do ovo. Uhum. Leite no ovo? É. Agora a gente vai misturar tudo. Uhum. Escomendo aí, eu escomendo. Aí, antes de colocar a farinha, a gente vai misturar aqui. Devagar, Isaac. Devagar, devagar. Então, antes de colocar a farinha, a gente vai misturar o açúcar, o leite e os ovos. Devagar. Aí, agora, gente, eu vou colocar a farinha de trigo. Né, Isaac? A gente vai colocar a farinha. Eu vou colocar duas xícaras e meia de farinha. E aí, eu vou misturar. E aí, eu já volto. Então, gente, já colocamos toda a farinha e agora nós vamos colocar o fermento, tá? Que é uma colher de sopa de fermento. E aí, pessoal, a consistência da massa ficou assim. E eu tô esquentando o óleo aqui pra gente começar a fritar os bolinhos de chuva. E aí, pessoal, essa receita é muito boa. Quem quiser, faça aí pra vocês verem como que essa receita é boa. O bolinho fica sequinho, sabe? Sem gordura. Embora que é uma fritura, né? E aí, pessoal, terminei. Passei os bolinhos de chuva no açúcar e na canela. Um pouquinho, né, de canela só. E eu vou dividir aqui. Partir um pra vocês verem como que fica por dentro. Olha aí, gente. Como que fica por dentro. Fica bem maciozinho e bem sequinho. Essa receita é muito, muito boa. Tá sozinho aqui. Ai, deu certo a boia. A boia não, bolete. A boia. Tá nadando. Tá nadando. Tá nadando. E agora? O que vai? O que vai? O que vai? Isso. É, vai. Esse bracinho assim, ó. Mete o bracinho assim, ó. Olha esse bracinho. Tchau, tchau, tchau. Só a te estárima. É, p söter? É o que vai? Monte o morreu. O que vai? 5 5 W Vai ser o assimzinho, ó. Obrigado. Aqui ó, assim ó, põe a perninha ali ó, põe a perninha, aqui ó, põe a perninha aqui ó, assim. Voltei gente, esse vlog vai ficar um pouco estranho, mas vai dar pra entender, eu vou situar vocês. Hoje é dia 21 de dezembro, né, entramos na semana do Natal e eu demorei mais de uma semana. Eu acho que o último vídeo desse vlog era do bolinho de chuva, e aí passou uma semana e hoje, né, segunda. Mas gente, eu não gravei porque também não tem nada assim demais. E eu também andei muito cansada esses dias e eu tava meio mal-humorada, sabe? Aí eu tô cansada, eu tô estressada um pouco e eu acho também que o calor ajuda, sabe? Eu tô com muito calor, aliás, todo mundo tá, né, hoje começa oficialmente o verão. Mas assim, é muito, muito, muito calor, não sei se a gravidez também dá mais calor, não sei que eu não pesquisei sobre isso, e isso me deixa mais estressada, cansada, sabe? A pressão abaixa e tal, então aí eu resolvi não aparecer esses dias, porque eu não sei disfarçar, né? Quando eu não tô bem, eu não tô bem, aí eu prefiro dar uma sumida. Mas agora tá tudo bem, gente. Aliás, sempre esteve tudo bem, mas eram essas questões, né, que eu tô falando pra vocês. Eu lembro também que no começo do vlog eu falei sobre a cortina, né? A cortina nós já instalamos, vou mostrar pra vocês. Eu tô amando, apaixonada nessa cortina. E eu gostei muito mesmo da qualidade e já entrei em contato lá com a vendedora do Mercado Livre, né? Porque eu quero fazer na sala também, já fiz o orçamento, já passei as medidas. Passei as medidas também no quarto do Isaac, que eu vou colocar lá também. E é isso. E deixa eu mostrar pra vocês, depois a gente conversa mais um pouquinho. Deu uma arrumadinha, né, básica, mas então, deu certinho aí na parede. A parede, a largura 3,5 metros, a altura 2,75 metros. Ó, ficou, ficou sobrando um pouquinho, né, no chão, principalmente o voal. Talvez se eu pedir 2,70, acho que dá mais certo. Mas assim também, acho que não ficou frio também, né? E sei lá, né, vai que quando a gente lava encolhe, encolhe um pouquinho, né? Então, tem essa sobra aí, né? Aí o tecido, né, tem essa cor aí de palha, né, beige. Deixa eu clarear um pouquinho, assim, ó, tá? Essa é a real cor dela. E eu acho que o caimento dela ficou muito bonito. Como vocês podem ver, não é 100% blackout. E isso eu achava que era, pra falar a verdade, tá? Mas não foi uma coisa que me incomodou, que... Tanto que eu quero comprar uma igual a essa pra sala, né? Porque assim, é bem fraquinho, sabe? Então, eu tô já dormindo melhor, né? Como eu disse pra vocês, tava com problema, porque tava muito claro, né? Muita claridade no quarto e eu não consigo dormir, descansar, sabe? Mas agora, esse problema já foi resolvido. E pra ela ficar bem franzidinha, assim, é o dobro, né? De tamanho, como eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui o tecido de perto. Ó, aqui ó, o voal, né? E aí o blackout dela. Mas eu amei, gente. Amei mesmo. E o preço ainda, achei super bacana. Ah, uma outra coisa também, o varão, né? O varão é simples, né? Não é duplo. E eu comprei no Mercado Livre também, mas esse eu não indico. Eu não vou comprar mais o varão de cortina no Mercado Livre, não. Prefiro ver na loja mesmo, porque de tudo aqui, o que eu não gostei foi do varão. Deu muito trabalho pra colocar. Ele veio dividido em três partes, né? E quando você vai encaixar uma parte da outra, não tem uma trava, não encaixa, né? Então, a gente teve que fazer umas adaptações aí. E porque ficava meio caído, sabe, gente? Um horror. E também, o material dele não é de boa qualidade. Você passa a mão assim, sai, sabe? Na mão, uma sujeira. Então, isso foi péssimo. Mas tá aí, tá funcionando, né? Mas lá na sala eu vou comprar varão em loja. Meu espelho tá instalado. Agora eu tenho uma penteadeira novamente. E uma bagunça, novamente. Ai, gente, essas sacolas aqui, ó. São todas, assim, de compras que eu tô separando pra mostrar pra vocês. Mas o meu tripé, eu já pedi pelo Mercado Livre. E tô esperando chegar. E assim, eu gravo pra vocês. Aí eu coloquei esse ventilador aqui também. A Luciane comprou na semana passada. Pra mim, porque eu tava morrendo, morrendo de calor. E, gente, quando eu falo que eu fico mal-humorada, eu fico muito mal-humorada. E o calor tava me estressando demais, né? Aí ele comprou esse ventilador aí. Ele é do Polishop, de pedestal, assim. E ele é bem potente até. Ele tá na primeira velocidade agora, né? E tem a mais forte, que é bem potente mesmo. E eu gostei. Tô gostando, assim, pelo custo-benefício, né? Acho que vale muito a pena. Eu vou desligar ele aqui. Pra vocês verem. Que ele tem bastante hélice. Então, ele fica bem forte. Ele é um pouquinho barulhento, assim, né? Porque eu tinha um da Arno. Tenho ainda, né? Aliás. E o da Arno é bem silencioso. Mas esse aqui também é muito bom, gente. Não é um barulho, assim, que... Ai, me arrependi de ter comprado. Então, pra vocês verem, ele tem oito hélices, né? E ele tem controle remoto também. Tá aqui, ó. Ainda não mexi no controle remoto. Não sei como que é. Pronto. Ó. Então, eu gostei. Tô usando ele pra dormir em casa, né? Tem ar-condicionado. Tinha já um em cada cômodo. Mas a gente não trouxe ainda. Porque a gente tá vendo como que vai instalar aqui. Porque apartamento é mais complicado. Mas... Ai, eu acho que não é qualquer técnico, assim, que a gente chama que sabe. Então, tem que ser alguém que é acostumado de instalar em apartamento mesmo, né? Porque a gente chamou a pessoa que instalou lá em casa. E aí, ele já disse que já não era praia dele, né? Então, a gente tá procurando o técnico. E eu vou colocar pelo menos um agora lá na sala. Eu vou trazer o da sala. Né? Porque na sala a gente fica mais tempo também, né? Durante o dia e tal. E aí, depois eu vou colocando nos quartos também. Né? Conforme a necessidade, né? Mas na sala eu quero colocar até, pelo menos, antes do Benjamin nascer. E é isso. Mas, enquanto isso, a Luciana comprou esse ventilador aí. Que tá ajudando, né? Tá quebrando o galho. E ele também comprou três ventiladores de teto. Que vão vir instalar amanhã. Então, a gente vai colocar também ventilador de teto em cada quarto. Né? Pro Isaac. Pro... Pro Benjamin também. Latinha. Eu acho que eu cheguei a mostrar no tour do apartamento pra vocês. Só que... Não tava bom. Não ventava. E é isso, gente. Olha só. Fiquei uma semana sem aparecer. E agora eu tenho que, né? Atualizar vocês. Ai, gente. Daqui a pouco eu vou no salão. Eu vou fazer minha unha lá. Eu adoro fazer minha unha em casa. Vocês já sabem. Mas como eu tô nessa situação, eu não quero. Porque eu não quero ficar abaixada muito tempo. Sentada muito tempo, sabe? Isso tá ruim já por causa do tamanho da minha barriga. E lá no salão, né? A moça faz meu pé. A outra moça faz minha mão. Então é bem rapidinho. Né? Então eu vou fazer. Vou até escolher o esmalte. Daqui a pouco eu tenho que descer lá já. E parece que vai chover. Só porque eu vou no salão de novo. Não sei. Não sei. Por que que eu não bosta no salão que chove? Ai, gente. Eu tô tão... Com calor. Tô suando. Outra coisa também. Eu não sei como que vai dar o áudio do vídeo, tá? Porque, infelizmente, o meu celular tá dando problemas de novo. Igual aquela vez. Quem me acompanha ainda vai lembrar que dá um chiado assim de início, né? E também dá uma reduzida no volume. Eu não sei como é que tá. E até o rapaz que consertou pra mim falou que às vezes podia ser de queda, né? De celular. E eu acho que realmente é. Porque às vezes o Isaac fica brincando, jogando com o meu celular. E aí joga no chão. E aí acaba quebrando. Deu o mesmo defeito. Agora eu tenho que levar pra arrumar de novo. Gente. Difícil você escolher, né? Com essa bagunça aqui. E aí. Mas eu já tenho na cabeça, assim, mais ou menos o que eu quero. Então eu já vou direto. Eu acho que eu quero um vermelho. Natal, né? Eu gosto de vermelho, mas eu adoro rosa escuro. E eu amo esse aqui também, ó. Da Dylos. Eu sei que aqui tá uma bagunça. Que deveria estar separado por cor. Ou por marca, né? Mas eu não tenho tempo de arrumar agora. Não é minha prioridade. Arrumar isso aqui agora. Até porque eu tô... Eu tenho certeza que, né? Eu mesma fazer as unhas vai demorar um pouco. Tem esse aqui também que eu acho muito lindo. Acho que combina, né? Com o Natal. Vou separar eles aqui. Esse aqui eu nunca usei. Não lembro se eu usei. Acho que não. Mas não vou arriscar agora. Ai, gente. Eu usei esse, ó. No meu ensaio gestante. Um azulzinho bebê. É um azul serenite. Gente, hoje eu fiz botox no meu cabelo. Botox da Lola, né? O Vintage Girls. E fazia tempo que eu... Que eu fiz, né? No cabelo. Acho que eu fiz em março. E aí, por causa da gravidez e tal, eu dei um tempo. Mas agora, como eu já estou na reta final da gravidez. E como ele é um botox, é mais fraquinho. Então, eu sei que é liberado. Bom, mas isso aí você consulta o seu médico, a sua cabeleireira, tá? Porque eu troquei uma ideia, assim, com uma cabeleireira. E ela disse o que eu podia fazer, né? Falei com o meu médico. Então, você vê aí, tá? Não é porque eu fiz o que você tem que fazer. Mas, ó. Como ficou, já baixou o volume. Já vai dar mais... Ai, mais facilidade pra eu arrumar o cabelo. Agora, no Natal, ano novo. E eu fiz hoje, né? Em dezembro. Então, quando o Benjamin nascer também, o meu cabelo ainda vai estar bom, né? Vai durar ainda. Porque dura uns três meses, né? Na verdade, dura até mais, viu, gente? Em mim, dura mais. Você vê, eu consegui segurar bem desde março, né? Então, eu fiz... Ai, tô suando, suando. Mas acho que ficou bom. O resultado eu fiz hoje. Aproveitei que o Isaac foi lá pra casa da minha mãe. Hoje é o dia de fazer. Porque com criança é difícil. É muito difícil. Porque são várias etapas, né? Então, o processo. Pessoal, voltei. É, fiz as unhas. Eu escolhi esse daqui da Dylos, o Red Velvet. Ficou bem bonito. Ele é um vermelho, vermelho. Tô mudando aqui pra ver se dá uma clareada. Bom, eu vou tomar um café agora. Cafézinho da tarde. Eu vou comer essas duas minhas empadas de frango. Eu tô comendo aqui na frente do computador. Porque eu quero comer e assistir uma receita. Que minha mãe me mandou, né? Que é para o Natal. E vocês, gente, já sabem onde vão passar o Natal, o Réveillon. Eu já sei. Não tem nada de novidade. A gente vai passar na chacra. Né? Com a família. E Natal e Ano Novo também. Ano Novo, né? Réveillon. A gente vai passar lá. Olha quem chegou da casa da vovó. Chega dormindo. Tanto que brinca. Né, Isaac? Hum? Olha, o Alexandre chegou. Eu vou mostrar o que ele trouxe. Eu mandei uma listinha pra ele, né? Ele trouxe açúcar. Porque tinha acabado. E eu só vou fazer compra agora. Só em janeiro. Antes do bebê nascer. Manga. Aqui é o leite do Isaac. Ele ainda toma esse leite aqui, gente. Nossa, cadê o nome? Aqui. Esse. E banana. Essas coisas aqui ele trouxe para o Benjamin. Que eu pedi. Ele trouxe uma mamadeirinha. Daquela pequenininha. Aí trouxe já lencinho. Essas coisas aqui é só pro Benjamin, né? Que a gente tá comprando, fazendo aí um estoque, né? Aí tem lencinho umedecido. Esse daqui eu vou deixar na bolsa, na mochilinha do Isaac, ó. Que eu ainda uso bastante. Quando a gente sai e tal, pra limpar. Aí tem dois pacotinhos também aqui de lencinho umedecido. E mais um pacote de fralda. Né? Já tem alguns aí. Mais um pacote. E aqui tem mais algumas frutas. Eu pedi pra ele trazer fruta, né? Não ficar trazendo muitas coisas. Porque essa semana já é Natal. E a gente vai pra chácara. E aí acaba estragando. Eu pedi um saco aqui de maçã. Do tipo galo. A gente tava com desejo. Eu passei o final de semana inteiro querendo maçã. Aí melancia. Tomatinho. Cereja. Uva. Pêssego. E um pacote de mix, né? De folhas. Mix de alface, né? E já higienizada. E é isso. Agora eu vou guardar. Tô aqui no quarto do Isaac. Pra tentar fazer ele acordar. Parece maldade, né? Mas não é, gente. Porque se eu deixar ele dormir muito agora, de madrugada ele não dorme, né? Então a gente tem que controlar esses horários. E é isso, gente. Eu vim finalizar esse vlog por aqui. Eu tava lá vendo o vídeo de receita. E aí depois eu comecei a assistir um monte de vídeo antigo meu. Daqui do canal, né? Com o Isaac bebezinha. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, como passa o tempo. E fiquei pensando também que no ano que vem serão mais vídeos assim, né? Com o segundo filho. E a vida, né? Então eu tava pensando nisso. Eu comecei a pensar, né? Que no ano que vem terão mais vídeos nesse estilo. De vlog, né? De com maternidade, junto. E vai ser bem especial, né? Já vai começar o ano bem especial. Janeiro aí, reta final. Eu estou terminando de arrumar as coisinhas lá do quarto do Isaac. Faltam poucas coisas. Meio poucas. E aí eu vou gravar o tour pra vocês também. E a gente tá se dividindo, né? Entre arrumar as coisas dele. E arrumar aqui, né? Do apartamento também, né? Que faltam as coisas, né? A gente ainda tá aí comprando, decorando. Tô esperando o meu sofá. Que até agora não chegou. Mas eu já sabia que ia demorar mesmo. Que seria para o ano que vem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog meio bagunçado. Mas acho que deu pra entender. E eu acho que eu não vou postar mais vídeos até o Natal. Eu acho. Não sei se eu vou colocar antes... Mais algum vídeo antes de terminar o ano. Não sei. Então eu já quero desejar pra vocês um Feliz Natal. Que vocês não esqueçam do verdadeiro sentido do Natal. E que Deus abençoe a família de vocês. Que dê muita saúde. Muito livramento, né? Pra família de vocês. Pra minha também. Que 2021 seja um ano totalmente diferente desse ano. Que seja um ano abençoado. E com muita saúde pra todos, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês continuem aqui comigo. Serão muitos vídeos legais, né? Muita emoção vindo por aí. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vlog, tá? Tchau, tchau. Tchau.